A FICA VOGA 2016 A FICA VOGA 2016 encerrou no dia 31 de julho com um grande concerto do grupo Diabo na Cruz seguindo-se uma grande sessão de fogo de artifício para mais de 5 mil pessoas que ainda se mantinham no recinto para aproveitar todos os momentos desta edição que durante nove dias trouxe ao Conselho de Severo de Voga mais de 50 mil visitantes desde o dia 23 e até ao dia 31 de julho foram inúmeros os concertos musicais a apreciar com as grandes referências do panorama musical português bem como muitos grupos e artistas locais que foram preenchendo o programa nos diversos palcos montados no recinto do Sertama Bom, sou, por exemplo, nove dias de FICA VOGA não sei se lhe pergunto se está aliviado ou se está triste porque isto está muito trabalho vocês foram nove dias que quase não dormiram para conseguirmos ter aqui milhares e milhares de pessoas e dezenas, talvez mais de 100 eventos ao longo dos nove dias porque há muito evento que não está no cartaz que é feito vamos fazer uma pequena enfim, um pequeno resumo destes nove dias Muito bem, pois é evidente que já se nota algum cansaço aos termos de estar aqui mas quem corre por gosto não cansa é o que se costuma dizer e nós também o fazemos com gosto e portanto acho que ao chegar ao último dia estamos todos parabéns e estamos satisfeitos com aquilo que foi feito como disse, muitos eventos de todo o género desde esportivos, animação muita cultura muito muito folclore também tudo isso se traduziu nesta FICA VOGA 2016 Isto começou sábado dia 23 com uma grande inauguração com muito calor mesmo mesmo assim o pessoal não desarmou sábado e domingo foram uns dias repletos para estar aqui salindo mais de 20 mil pessoas nestes dois dias muito folclore muita prata da casa que é uma das apostas da Câmara Municipal Pois nós conseguimos meter aqui praticamente tudo o que se faz de cultura em Ciberdevuga desde as bandas de garagem aos grupos folclóricos às bandas de música portanto entrou aqui tudo e nesta edição tivemos oportunidade de os fazer preencher os espaços de animação e de divertimento ao longo destes nove dias portanto todos eles entraram houve dias muito bons outros menos bons ainda assim penso que o somatório final é ótimo e aquilo que no dia a dia se passou aqui também muito bom todos os dias mesmo os da semana que são tradicionalmente mais menos frequentados mesmo esses tiveram sempre muita gente o cartaz era muito bom tivemos ontem um dia com um pouquinho de chuva não diria uma chuva muito forte foi uma chuva mas que não fez com que as pessoas se afastassem acho que David Fonseca deu um grande espetáculo em Paulo Conta a Nuitaqui e o espetáculo foi para mim do melhor que houve durante esta semana acho que ele interagiu muito bem com o público deu um grande espetáculo e ainda assim as pessoas mantiveram-se para ouvir até ao fim alguns guarda-chuvas mas ninguém foi embora alguns guarda-chuvas até eu estilo de bastão mas sem desistências portanto foi ainda assim correu muito bem portanto acho que foi uma grande fica-boga o folclore tem sido todos os dias algo presente agora estamos neste momento a ver aqui o rancho folclórico de Rocas e todos os dias temos tido aqui ranchos folclóricos é sinal que Seberdo Boga também é um conselho com cultura com tradição Seberdo Boga tem vários ranchos folclóricos alguns reativaram há pouco tempo como é o caso do primeiro que atuou no início da feira o grupo típico de talhadas que teve alguns momentos de paragem e agora está a reativar-se outra vez e portanto são manifestações culturais das nossas tradições que perduram e que nós queremos que continuem hoje acabamos hoje com o concerto Diabo na Cruz vai ter também uma grande noite para quem gosta desse tipo de música e todos gostamos tenho que lhe perguntar de todos os concertos que viu até agora qual foi o que lhe ficou mais na retina Não quero dizer que gostei mais de um ou do outro é óbvio que gostei em termos de interação com o público eu penso que os que tiveram talvez mais dessa interação e que fizeram o público mais vibrar e colaborar e participar no próprio concerto penso que foi o Agir e o David Fonseca ontem para mim e eu vi tudo parece-me que foram aqueles que interagiram melhor com o público mas o primeiro concerto da Ana Moura foi muito bom e com muita gente e portanto outros estivemos aqui também com muita gente e com a gente a participar portanto o somatório como eu digo é muito bom e o resultado final também eu penso que hoje até antes do Diabo na Cruz ainda vamos ter alguém que também é muito bom ouvir que é a Celina da Piedade que é um tipo diferente de música e que vamos ter lá ainda antes do espetáculo e portanto que termina um espetáculo começa outro até acabarmos no final da noite que se irá prolongar até de manhã penso eu porque mesmo depois do espetáculo final do Diabo na Cruz ainda DJs e a animação pelo menos para os mais jovens vai continuar até de manhã e uma grande descarga de fogo de artifício que vamos ter aqui a Minuto em Ponto e tal como o ano passado que iniciámos o encerramento da feira com fogo de artifício também este ano vamos ter aqui novamente um fogo de artifício que será por volta da meia noite no final da atuação dos Diabo na Cruz e como disse embora a festa depois continue com outras atuações mas faremos aí realmente o encerramento da feira também na parte expositiva dentro do nosso pavilhão iremos ter como habitualmente um encerramento com os expositores onde vamos tomar todos juntos uma tacinha de espumante eu convido-vos já para estarem presentes também nessa altura será antes do fogo de artifício e também com o bolo o bolo de aniversário esta é a 26ª Ficaboga e portanto vamos também celebrar o ano para os parabéns ao Ficaboga exatamente rapidamente há número já no que respeito ao número de pessoas que há presentes nos seus nove dias celebridade correu tudo bem eu hoje não atualizei os dados dá-lhe os dados depois mais tarde mas penso que ultrapassamos tudo o previsível e tudo o que até agora aconteceu é porque está na Câmara adquiriu um sistema para tentarmos perceber o número de pessoas que está a funcionar o sistema exatamente e pelos primeiros dias por aquilo que eu operei dos primeiros dias eu não tenho dúvidas nenhumas que chegamos ao fim da Ficaboga com a maior afluência de público vista até hoje a Ficaboga a Ficaboga